Música Aqui no estúdio já comigo, o presidente da Câmara de Vereadores de São Luís, Francisco Chaguinhas, para falar sobre as ações desenvolvidas ali na casa e o trabalho que vem sendo desempenhado dele como vereador. Muito boa noite, presidente. Boa noite, boa noite São Luís, obrigado. Pois é, pois é. Então, a gente tem aqui um início de bate-papo falando sobre essas duas ações. O senhor já tem uma história dentro da Câmara Municipal, um trabalho realizado junto à comunidade e eu quero estatar exatamente sobre isso aí. Como é que vem sendo então agora o senhor aí como presidente da Câmara, tendo um trabalho já aí bastante longo, histórico aqui na capital? Pois bem, nós era um desejo muito grande estar na Câmara e também trabalhar aquilo que é muito importante para nós, que são as comissões. Eu digo que a comissão é a coluna vertebral do Parlamento e é as mãos que vai chegar na comunidade. Fazer uma boa discussão com a comunidade, nós teremos também um forte apelo para o Executivo. Então, nós estamos fortalecendo as comissões e colocando as comissões nas ruas. Ou seja, eu digo sempre, não há caminho. Nós vamos fazer o caminho ao andar. E nós estivemos aí, nesse final de semana, visitando os portos da zona rural, exatamente com a comissão de portos e a comissão de meio ambiente. Foi muito salutar. E vimos também a pujança que é a zona rural de São Luís. São belíssimas. O que falta mesmo é um cuidado, um trato de urbanização. A gente falava aqui nos bastidores, antes de você iniciar, exatamente dessa necessidade de discussão sobre esse ponto, urbanização. Hoje o senhor recebeu, inclusive, moradores representantes de líderes comunitários, não é isso? Como é que foi, então, esse encontro? Bom, pela manhã, ao chegar, me encontrei com vários moradores da Matança do Anil e alguns líderes de outros bairros que vieram conversar, porque a Câmara de Vereadores, ela tem protagonizado essa fala a favor da população que mora em áreas de risco. Afinal, no Brasil, nós somos 5 milhões de pessoas morando em áreas de risco. E é uma preocupação, porque a área de risco também acontece por falta da reurbanização. É tanto que em 10 cidades, em 10 bairros consolidados, 5 têm problemas de alagamento. Então, é um trabalho que precisa ser feito. E é a Câmara de Vereadores, é a Assembleia Legislativa dos Estados que deve discutir para chegar até o Congresso Nacional. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, fazendo essa discussão, porque no período invernoso, essas pessoas, elas dormem com o coração na mão. A dor, o sofrimento e a solidão. Então, nós do Poder Legislativo, que estamos na base, nós temos essa preocupação de encontrá-los e tentar abrir caminho para o Executivo. E aqui eu já quero dizer, o prefeito de São Luís, o Eduardo Braide, e o governador do Estado, Carlos Brandão, precisa ouvir essas pessoas. Nós precisamos ter uma gestão nessas áreas de risco, coisas que não têm acontecido. O senhor falou de urbanização. Qual a necessidade? Como discutir? Onde iniciar? Bom, nós sabemos que as áreas de risco são feridas urbanas. A urbanização é descontrolada, feita sem ter uma análise. Então, ali cria-se as feridas que são essas áreas de risco. Ou seja, precisa criar um fundo nacional para trabalhar a urbanização dessas áreas. Não tem ainda essa discussão da base que nós estamos tendo, porque é o seguinte, as pessoas começam a morar em locais saudáveis, mas aí vem a urbanização e vai empurrando essas pessoas de uma condição menor para esses locais. E eles passam a ser invisíveis. E agora nós precisamos, tanto a Câmara de Vereadores, como as comissões, ela quer dar visibilidade e voz a essas pessoas. A reurbanização seria isso? A reurbanização, por exemplo, quem diria que a cidade operária, um bairro consolidado, não é uma área de risco? É, nós temos a unidade 105 CE, que lá quando chove a água fica no umbigo e os aparelhos sanitários passam horas e horas para poder você dar a descarga. Então, é área de risco. Então, são três elementos que a urbanização precisa combater, que é o alagamento, o assoreamento e os deslizes de encosta. Então, é preciso ter essa preocupação. E nós observamos que no mundo moderno, com tanta tecnologia, essas pessoas vivem sofrendo e essas áreas passam invisíveis da gestão. Presidente, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. E essa discussão, como o senhor mesmo falou, uma discussão que começa aqui, mas ela precisa galgar espaços cada vez maiores. A nossa luta é tentar verticalizar essa discussão para verticalizar esse recurso a nível de topo federal e chegar na base aqui no município. Muito obrigada, boa noite. Obrigado a você.